O vereador de Pontal, Júlio César de Freitas, de 47 anos, desapareceu na noite de quarta-feira passada. Freitas foi visto pela última vez saindo do ginásio de esportes da cidade. Além de vereador, ele é professor e coordenador de esportes no município. O carro em que ele estava foi encontrado em chamas em um canavial em Cajobi. O Celta pertencia a uma locadora de veículos. O carro do vereador e professor estaria no conserto. A família é suspeita de sequestro. O inquérito civil foi instaurado e as investigações estão em andamento, inclusive na região de Barretos, já que o carro foi queimado, foi localizado na área da seccional do município.